Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, não custa nada, clica aí no botão se inscrever, porque sempre a gente traz vídeos novos aqui pra vocês, e hoje eu vou mostrar pra você uma forma que você vai conseguir ter milhares aí de posts prontos aí em segundos pra você publicar nas suas redes sociais, olha que legal, tá? Então é de uma forma bem simples que você vai utilizar chat.pt mais Canva, e vai criar aí vários posts prontinhos pra você utilizar, tá ok? Então vamos lá pra tela já pra mim, já mostrar pra você como faz e como que você consegue fazer isso, tudo na prática, simplesinho, tá ok? Vamos lá! Muito bem pessoal, olha só, aqui na tela a primeira coisa, você vai no chat.pt aqui, tá? Pra nós pedir pra ele colocar aqui um prompt de comando pra ele criar pra nós aqui, a gente vai colocar bem assim, ó, escreva 10, eu vou colocar 10, tá? Mas vocês podem colocar quantas vocês quiserem aí, tá? Escreva 10 frases motivacionais para empreendedores digitais. Você pode estar colocando assim, você pode estar colocando aqui, você pode estar colocando aqui, crie 10 frases motivacionais para empreendedores ou 10 frases motivacionais para frases sobre, vou colocar diferente aqui, vou colocar aqui. É, deixa motivacionais que são legais, atrai mais engajamento e atrai mais público. Então, deixa isso daqui mesmo, aí eu poderia colocar, escreva 10 frases sobre marketing digital, tá? Ou você vai colocar aqui, escreva 10 frases sobre o seu nicho de atuação do seu trabalho, tá ok? Então, clicamos aqui em ok. E aí tá, ele vai criar pra nós então aí 10, né? Não 5, é isso aí meu amigo. Então, colocou aqui 10 já frases aqui motivacionais para a gente, tá? São frases curtinhas e objetivas. Muito bem com as frases prontas aqui, pessoal. Agora a gente vai para o Canva, tá? Vamos abrir o Canva aqui, ó. Pessoal, aqui no Canva a gente vai procurar já pelas imagens enquadrado aqui. Esse aqui, ó, pode ser Instagram, formato quadrado. A gente vai encontrar algum layout bacana aqui para nós, ó. Olha só, isso aqui, tipo, esse daqui tá massa. Mas, deixa eu pensar aqui, porque no meu, eu quero fazer no intuito dele com o fundo azulzinho. Aí você vai escolher, claro, a cor que você achar bacana para ti, né? Vamos ver aqui. Olha, esses formatos aqui são bonitos, olha. Vocês podem estar encontrando aqui, mas você já vai entender. A gente vai fazer com imagem, tá? É um pouco diferente dos demais aí, tá? Tem esses formatos aqui, ó. A gente vai fazer um pouco diferente aqui. Vou ter que encontrar algum aqui que seja num formato azul aqui. Bom, deixa eu ver aquele primeiro lá que eu acho que eu tinha gostado. Só quero ver se eu consigo colocar um azul aqui em vez do preto. Vamos ver aqui. Até porque fala do assunto que eu tenho interesse. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa cor aqui que eu quero trocar. Estilo de bordas. Preto. Eu quero colocar um azulzinho. Ah, acho que eu não consigo trocar esse aqui. Eu queria trocar ele por um azul. Mas eu posso fazer diferente. Posso tirar este. Esse aqui, pessoal, é o que mais ou menos estava já ali, né? Só que daí eu quero ver se eu consigo mudar a cor. Eu acho que eu não consigo mudar a cor desse bicho. É, daí não me adianta nada. Aqui, pessoal, a gente vai tirar essa imagem, tá? E a gente vai colocar uma... Este aqui, ó. Vai seguindo o meu passo a passo aqui, pessoal. Para vocês entenderem depois aí, tá? Vai colocar aquela... Este aqui, ó. Que a gente consegue colocar aí no fundo. Depois uma imagem, né? Então, como é que é o nome deste aqui? Que eu nem sei agora como é que é o nome deste aqui. Mas, enfim... É molduras, tá? Molduras. Como está escrito ali, a gente joga... Depois para trás a moldura, né? Tá aí, ó. Jogamos para trás. Agora temos aqui o texto. Que eu quero fazer uma jogada no texto. Aqui, ó. Primeiro vamos fazer isso aqui no texto. Vamos jogar um efeito no texto aqui, ó. A gente pode tirar esse símbolo. Porque a gente não sabe se ele vai se encaixar aqui também. Com os textos depois que vão vir, né? Então, a gente vai... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Efeito. Vou colocar o sombreado aqui, ó. Contorno, não. Vamos ver algum outro aqui. Fundo, assim, ó. Eu acho legal esse tipo aqui, tá? Bem centralizado ainda. Fica legal porque se a imagem nossa de fundo... Ela for clara... Não vai ficar legal. Opa, volta aqui. E agora... Tá, agora eu perdi... Este aqui. Muito bem, pessoal. Colocamos aqui, então. Deixa eu até ver... A opacidade dele... A transparência tá ótima, tá boa. Então, aqui já ficou com o formato de azul, né? Deixa eu ver se esse aqui ficava melhor. Posso colocar mais um por cima, então? Deixa eu ver se colocar ele aqui por cima. Vai ficar um pouquinho mais forte. Fica legal, olha aí, ó. Vai criando o formato, tá? Então, pessoal, beleza. Essa é a imagem aqui. Só pra um exemplo agora. Pra criar algumas... Deixa eu ver aqui. Colocar mais um... Alguma coisa aqui, de repente. Não. Vai ficar bagunçado aí. Depende, não fica legal. Bom, é isso aqui, pessoal. Não vamos... O muito mais é menos, né? Então, vamos lá. Deixamos assim. Lembrando que aqui atrás vai ir as imagens, tá? Bom, pessoal. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vem aqui, ó. Vamos procurar aplicativos, tá? No caso, aplicativos é o que você tem que procurar, tá? Eu tenho aqui... Vamos ver as apps. E a gente vai procurar aqui pela opção aplicativos, tá? Vai estar aparecendo pra vocês. Ou igual o meu aqui, app. E você coloca aqui lotes. Lote. Lote, no caso. Dá um enter. Pronto. Aqui apareceu já. É esse aqui, ó. Criar em lote. Então, você vai clicar aqui em criar em lote. Aqui, então, pessoal, é quando você vai fazer de forma manual, claro. E aqui, quando você vai fazer um upload em uma lista que já está em Excel. Ou seja, as frases que estão em Excel já prontas, tá? Nosso caso, a gente vai inserir dados de forma manual, tá? Então, clicamos aqui. Você vem aqui em limpar a tabela, tá? Limpa essa tabela. Depois que você limpou aqui, você volta aqui no teu chat EPT. Ou pode fazer isso antes, até. Eu acabei esquecendo. Você simplesmente vem aqui, ó. Copia os 10 aqui, né? Que você fez. Copia ele. CTRL C ou clica copiar em cima, tá? Volta aqui agora e coloca aqui, ó. Os 10 aqui, ó. Eu coloquei 10, tá? Criei 10 aqui, ó. Tá? Deixa eu ver por que que esse aqui tá estranho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É assim mesmo. Deve ser assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Frases. E também vou clicar aqui em adicionar imagem. Ele vai criar uma coluna só com imagem. Agora aqui é que vai ser um trabalhinho. Então, aqui, pessoal, a gente colocou nossas frases, tá? Lembrando. Então, a gente foi lá no chat EPT, copiou as frases, colocamos aqui. E aqui a gente vai adicionar imagens, tá? Então, é como a gente tá fazendo um post com imagem. Então, a gente vem aqui e vai pegar as imagens, tá? Eu, no caso, pessoal, olha só aqui, ó. Eu já salvei, tá? 10 imagens, ó. Peguei 10 imagens aqui, ó. Aqui no Pixabay. Vou mostrar pra você também aqui, ó. No site Pixabay, ó. Se você procurar por imagens, eu vim aqui, tá? E é aqui que eu peguei as imagens. Digitei aqui imagens sobre marketing digital. Olha aqui, ó. Pesquisar imagens. Eu coloquei aqui. Podem até ver na minha pesquisa aqui. Marketing digital. Tava escrito aqui, ó. Marketing digital. Você vai colocar o teu nicho de atuação aqui. E quando você colocar o seu nicho de atuação pra buscar, vai aparecer várias imagens do teu segmento aqui. Então, basta você escolher uma imagem, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Minha internet tá um pouco lenta. Assim que abrir aqui. Ó, por exemplo, aqui, pessoal. Olha só. Cliquei aqui, ó. Clica na imagem. Tá? Você simplesmente clica na imagem e aparece aqui download. E baixa isso aqui, ó. 1920. Que é uma qualidade muito boa, tá? Clica em download e baixou. Tá? Então, lembrando. Baixei por aqui, pelo Pixabay. Agora volta aqui. Então, aqui a gente vai pegar as imagens. Então, ó, vamos clicar aqui em adicionar. Opa, não neste. A gente clica aqui dentro. Ó, tem um maisinho. Vai aparecer o maisinho. Então, você clica dentro. Agora que eu percebi aqui, por que que tá errado aqui, pessoal. Então, olha só. Deixa eu fazer novamente pra mostrar pra vocês. Limpa aqui. É aqui embaixo que a gente vai colocar. Não aqui, ó. Acabei colocando aqui, porque aqui é o T de texto. Então, a gente coloca aqui embaixo, tá? Olha só. Ó, agora ficou certinho. Mesma coisa com a imagem. Aqui é a imagem. E aqui a gente clica aqui embaixo, então. Pra nós adicionar a imagem. Então, aqui, ó. Vamos ter que buscar essa imagem, né? Abre um novo Canva por cima. Ou você pode tá abrindo uma nova aba com o Canva aberto, né? Você vai abrir o Canva aqui, ó. Você vai voltar aqui no Canva, tá? Vai abrir aqui o Canva aqui, ó. E vai subir as imagens que você tem. No caso, as minhas dez imagens aqui, ó. Dez imagens. Vou colocar até... Vou tirar essa aqui. E vou colocar essa aqui, que é a minha foto. Subindo as imagens. Tá aqui já. Ó, já coloquei a primeira aqui. Vamos colocar a segunda aqui, ó. Segunda. Terceira. Opa, essa aqui foi repetida. Muito bem, pessoal. Olha, só carreguei as dez imagens aqui. Tá? As dez imagens carregadas aqui. Depois de pronto aqui, adicionou as dez imagens. A gente clica aqui, ó. Pronto. O pessoal tá tentando colocar aqui na forma manual, olha só. Coloco tudo certinho aqui. Tá colocando certo. Isso pode acontecer pra qualquer um. E olha só, aparece as imagens. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar imagem. Vou colocar aqui, ó. Tá? E vou colocar aqui, conectar dados. Imagem. Ok. Tá, beleza. Agora eu vou vir aqui. Vou voltar aqui. Vou conectar aqui uma lista com o texto. Porque os textos não estão aparecendo lá. Vou conectar. Vou colocar aqui em cima de texto. Conectar dados. Textos. Olha só, ficou muito grande. Aí a gente diminui aqui, ó. Não tem problema. Deixa mais centralizado aqui, ó. Como ficou com esses cifrões e tal, aqui, a gente pode voltar aqui. Tá? A gente volta aqui. E aqui, ó. Eu já tinha pedido pro chat.pt criar também sem... Sem aqueles... Os cifrões e tal, né? Os acentos. Então, vou fazer o que? Vou colocar aqui, ó. Novamente aqui, ó. Sem... Ó, sem os acentos. E coloco aqui, ó. Pronto. Tá? Então, beleza. A gente vem aqui, ó. Ah, no caso, se tá ok. Conectar aqui. Imagem. E agora vamos continuar. Vamos ver aqui. Todas as imagens selecionadas. Todos apareceram aqui e tal. Tá tudo selecionado. Vamos clicar em gerar 10 designs. Podem ver, pessoal, que ele não trocou. Só não trocou aqui. Ele não trocou os textos, tá? Não trocou o texto. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso, claro, de forma manual. Até porque você vai ter que fazer alguns ajustes. Então, o que a gente vai fazer? Esse, claro, esse aqui vai dar um trabalhinho agora aqui. Porque tem que fazer o que? Simplesmente vir aqui, ó. Ele já abriu numa nova aba. Você vem aqui, ó. Tá? Se acaso, por acaso, no primeiro tentativo atua já der certo. Show de bola. Mas se não, você vem aqui, ó. Copia. Volta aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Seleciona tudo. E coloca. Ah, é que esse aqui já é o primeiro, né? Eita, que hoje tá atrapalhado. Aqui, ó. No segundo, por exemplo, ó. O segundo. Tu vai fazendo isso aqui, ó. Enquanto tu ver, é rapidinho. Dois cliques em cima já muda. Olha aqui, ó. Ó. Mesmo assim, tem que ajustar. Porque sempre tem alguma coisa aqui que tu tem que ver, ó. Que tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando um acentozinho ali. Mas depois você ajusta. Tá? Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Vem aqui. Vai pegar o terceiro aqui também, ó. Volta aqui. Dá um trabalhinho? Dá. Mas vai ficar legal. Tá? Vai ficar legal. Aqui, ó. Caduplo obstáculos. Dois cliques. Troca. Desce aqui embaixo já. Ó. Pode ver que não tá ajustado, ó. Tem que ajustar essas letras ainda. Então, é bom que você já faz isso aqui, revisando. Olha aqui, ó. Copia. Volta aqui. Enquanto tu vê, já terminou. Dois cliques. Pronto. Pessoal, olha só. Feito aqui, então. Olha só. Não deu aqui. Nem um minuto. Eu já substituí tudo. Olha que legal que ficou. Pra mim, ficou bem legal. Deu um trabalhinho. Mas vale muito a pena. Porque olha que legal que fica os posts agora aqui. Aqui eu já fiz aqui em um minuto menos dez posts, tá? Então, você pode ir fazendo muito mais com o tempo aqui. Claro que pra mim, ainda ali, a questão do texto não apareceu, tá? Pra você, provavelmente, vai aparecer. E aí, é bem mais prático, muito mais rápido. Em segundos, você já tem, já gera dez posts. No caso, eu criei dez. Você pode colocar trinta, cinquenta, quantos você quiser. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só. Tentei explicar aqui. Eu acho que deve ter algum bugzinho no meu Canva, tá? Mas é pra dar certo. Assim que você coloca lá, aparece texto e imagem. Só clica em gerar e vai aparecer já em segundos. Ali vai criar dez posts com os textos e com as imagens. Caso você também, pra você, aconteça a mesma coisa que tá acontecendo comigo, coloca na descrição do vídeo pra mim saber também. E também, comenta na descrição do vídeo se pra você aparecer o texto e imagem, os dois certinhos aí pra mim conferir também, hein? Pra ver o que tá acontecendo com esse meu Canva aqui, tá? Então, espero ter ajudado de alguma forma aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Logo mais eu volto com mais vídeos. Até mais. Grande abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho